Salve, galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo pra vocês as minhas primeiras impressões com o Pulse 3D do PlayStation 5. Pra quem não assistiu os outros vídeos, eu aproveitei a Black Friday e comprei algumas coisinhas aqui pro meu setup, né? Como vocês sabem, eu me mudei e não tinha como trazer todas as coisas que eu tinha pra cá. Então eu tive que comprar tudo de novo. Nossa, que sacrifício! Então eu comprei um novo fone de ouvido e acabei comprando o da Sony em questão de preço e custo-benefício. Tava pra um bom preço, paguei 69,90 dólares aqui e eu achei que foi um bom preço, por isso eu comprei e vou falar pra vocês as minhas primeiras impressões. Galera, não esquece de deixar o like aí pra ajudar o canal, querendo ou não, se você deixa um like, ajuda bastante o YouTube a recomendar novos vídeos aqui do canal pra você. E claro, se você não é inscrito no canal e assistiu o vídeo e gostar, se inscreve no canal também. Bom, estou até usando ele aqui no pescoço pra mostrar pra vocês mais ou menos o tamanho e o formato dele. Eu achei o formato dele muito legal, muito bonito. Um design muito melhor que, na minha opinião, do que o Gold do PlayStation 4. Eu tive um Gold, vocês já até viram algumas vezes, pra quem assiste live minha que eu faço aqui no YouTube no começo ou lá na Twitch. Eu sempre estava usando um Gold, era uma edição de aniversário de 20 anos. Eu usei ele por um bom tempo, é um ótimo fone. Porém, a construção desse fone aqui é muito superior do que o Gold do PlayStation 4. Você pode perceber, nessa parte de couro que você tem aqui, pelo menos parece que ela não vai ficar esfarelando, que isso é um problema que todo mundo que tem um Gold do PlayStation 4 reclama. Não somente o Gold, eu tive aí um fone da Razer, o Thresher, se não me engano é Thresher o nome dele, e ele também descascou bastante aqui o couro. Isso porque eu sou uma pessoa bem cuidadosa com as minhas coisas e descascou bastante. Então no meu Gold, não foi diferente, assim como a maioria das pessoas, descascou sim. E parece que o material deste fone aqui é um pouco mais rígido. E vamos ver, isso somente o tempo vai poder dizer para a gente se realmente ele vai se manter aí, sem descascar por um bom período. Espero eu que sim, porque querendo ou não, não é barato. Diferente do Gold da Sony do PlayStation 4, esse não dobra, tá? Ele não é um fone dobrável, ele fica nessa forma que ele vem padrão. Então não tem como você dobrar ele, não sei se isso ajudou ou piorou, mas para mim eu achei tranquilo, eu deixo aqui em cima da minha mesa. Em questão de guardar, de repente, de uma forma mais compacta, seria dobrar. Mas isso não me incomodou tanto, porque eu uso ele bastante, vou usar, né? Estou com ele há poucos dias. Mas até então, até agora não me incomodou. Uma coisa que é importante pontuar para vocês, é que na caixa ele diz que ele é compatível com PlayStation 4 e PlayStation 5. Só que se você for ler bem, for ver, ele também é compatível com Mac e Windows. Então você consegue usar num notebook ou num computador. Eu testei no meu computador, funciona normalmente. Tudo que você precisa fazer é conectar o receptorzinho dele sem fio na USB do computador e ligar ele e funciona normalmente. A mesma coisa para o PlayStation 4 e para o PlayStation 5 também, é óbvio que ia funcionar normalmente. Mas eu achei interessante, porque na caixa ele deixa muito específico que é para o PlayStation 4 e o PlayStation 5. Então, de repente, se a pessoa quer comprar para usar um computador, ela fica meio assim, achando que não pode funcionar. E sim, funciona. Outra coisa também que ele segue o padrão do Gold, que eu achei bom, é que você tem a possibilidade de usar ele com cabo P2. Então ele vem com cabo P2 e você consegue usar ele em dispositivos usando o fio. Achei muito interessante e bom isso, porque eu preciso usar ele algumas vezes aqui para fazer as lives. Eu uso a saída de som do monitor e isso me ajuda bastante nisso. Nos controles, ele tem a opção de você poder ter um retorno na sua voz, não é nada muito grande, mas que dá um retorno e aí te ajuda, de repente, a você ouvir o que você está falando, quando você está falando ali, de repente, numa live ou jogando online, para que você não fique gritando. Mas tem a opção de ligar e desligar essa opção nos controles aqui dele. Ele diz nas informações que ele cancela um pouco o ruído, mas eu não achei tão grande essa parte de cancelamento de ruído. Já estive jogando com ele e minha esposa assistindo outra coisa do lado e eu consegui ouvir e eu esperava que ele tampasse mais os ruídos, mas eu entendo que não é a sua principal proposta. Essas são as minhas primeiras impressões do Pulse 3D. Pegou aí na sexta-feira da semana passada, eu estou gravando esse vídeo na terça, então ainda não teve muito tempo para eu testar, mas essas são as minhas primeiras impressões. Eu gostei da qualidade sonora, gostei bastante da parte da construção do fone de ouvido. Como falei para vocês, eu senti uma evolução vinda do Gold para este aqui, eu achei muito mais bem construído. Espero que a duração dele também seja melhor do que nós tivemos lá no Gold do PlayStation 4. Lembrando que a parte do 3D, essa imersão 3D, você vai conseguir melhor no PlayStation, sendo tanto o 4 quanto o 5. No computador eu não senti essa parte de imersão 3D, eu acredito que não tenha suporte para isso, mas funciona muito bem, a qualidade sonora é muito boa, porém é interessante pontuar que quando você conecta ele através do dispositivo USB para que ele fique sem fio, para aumentar e abaixar o volume somente nele, você não consegue ele pelo computador. Então é pelos controles que tem aqui na parte de trás do fone. Mas isso para mim não incomoda em nada. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A minha conclusão até o momento é que eu gostei, achei pelo bom preço, acho que até vale a pena. Tem outros fones aí para testar de alta qualidade, esse aqui não é um fone premium mais top de todos, porque a gente tem aí o Astro A50, que são 300 dólares aqui nos Estados Unidos, e aí no Brasil então deve valer uns 2, 3 mil reais, é muita grana. Se você for ver aí no Brasil, você consegue encontrar esse fone, eu acho que por uma casa de uns 400 reais. É um fone legal até o momento, estou gostando bastante, posso trazer novas impressões aí no futuro, depois de algum tempo usando ele. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, esperto, e se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, fui!